Título Me Envolvi no Seu Olhar, composição de Neves Souza Eu me envolvi no seu olhar Me comecei a imaginar Como seria se estivesse com você Com você Com você Não é triste em mim te abraçar Faria tudo pra me aproximar Deixar meus lábios fundos e os teus Imesamente com o seu olhar Fui inocente e quis acreditar Que eu tinha uma chance com você Com você Já entendi que com você é impossível ficar Espeito a sua decisão E não precisa explicar Que tem alguém Melhor me avisar Melhor me avisar Melhor me avisar Título Me Envolvi no Seu Olhar Para me aproximar Deixar meus lábios fundos e os teus Intensamente com o Seu Olhar Que eu tinha uma chance com você Com você Com você Já entendi que com você é impossível ficar Espeito a sua decisão E não precisa explicar E não precisa explicar E não precisa explicar Se tem alguém Melhor me avisar Melhor me avisar Melhor me avisar Então tá na hora Já entendi que com você Já entendi que com você É... Tudo tem em relates Melhor me avisar E não precisa explicar Se tem alguém Melhor me avisar Melhor me avisar